Faltam 22 dias para o encerramento das inscrições para o prêmio Nod Pelizete de Incentivo à Cultura de Rio do Sul. A inscrição é totalmente virtual, tanto o projeto quanto a documentação necessária, razão pela qual o superintendente da fundação pede para que os interessados não deixem para se inscrever na última hora. Complicado deixar para a última hora até porque a gente está falando de um sistema virtual na hora da inscrição, então pode dar algum bug ali na hora que você está se inscrevendo, bem no último dia, na última hora. Então a gente já coloca um tempo legal aí, 40 e tantos dias, que é para a pessoa poder fazer com calma, enfim. Só que a gente sabe, a gente estava até comentando, que o brasileiro tem essa questão de deixar as coisas para a última hora. Mas para o prêmio Nod, como é algo que precisa tempo, demanda tempo para se inscrever, demanda tempo para a documentação anexar, é interessante quanto antes se inscrever. O prêmio irá patrocinar 29 projetos, um investimento de mais de 534 mil reais. Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas que comprovem finalidade artística ou cultural e que atuem e morem na cidade há pelo menos dois anos. O edital está disponível no site do Sistema Municipal de Cultura. O formulário de inscrição é auto-explicativo e há modelos que podem ser seguidos. Mesmo assim, qualquer dúvida pode ser retirada junto à fundação. Se as pessoas quiserem, de repente, entrar em contato conosco via WhatsApp, via e-mail, também que é o documento oficial de conversa, a gente sempre está à disposição para estar conversando. Então, ele é intuitivo sim, só que a gente sabe que no projeto cultural envolve tanta gente, às vezes tanta ideia, que a pessoa se perde um pouquinho na hora de se inscrever. Então, a gente também dá umas dicas também de não amarração de algumas questões do objeto do projeto, que é o termo de contrato entre nós. Então, estamos à disposição sempre para tirar qualquer dúvida. O projeto deve promover a cultura, a arte, a história e a identidade local. Como espetáculos, mostras, oficinas, documentários, livros, CDs, EPs, videoclipes e outras ações. Para ampliar as chances de ser contemplado, uma dica é ser objetivo e realista quanto o que pode ser feito, considerando contratempos que possam ocorrer. O objeto do projeto é o termo de contrato entre a fundação cultural e o proponente. Então, tudo que você disser que vai fazer naquele objeto, você precisa cumprir. Então, se você disser assim, vou fazer um projeto na escola X, precisa ser naquela escola X. Então, a gente sempre dá um conselho assim, não coloca o nome da escola. Fala, uma escola pública de Rio do Sul. E aí você abre o leque de opções caso aconteça de você não conseguir fazer um projeto, videenchente. A palavra que a gente sempre gosta de usar é genérico. Faça o objeto do projeto o mais genérico possível. Rodrigo lembra que os avaliadores dos projetos serão selecionados via edital público. Eles não irão focar no currículo, mas no projeto e na viabilidade de execução. Por isso, o objeto deve estar alinhado com a planilha orçamentária, que deve prever oscilações de valores. E principalmente a planilha orçamentária. A ideia maior é não fantasiar muito, não achar que você vai fazer muita coisa com o dinheiro e não deixar muito no limite daquilo que pode ser. Então, sempre deixe uma sobrinha porque a gente fala de orçamento, produtos que mudam com o preço conforme o tempo vão passando. Então, nunca coloque o teu orçamento no limite. Sempre pense numa sobra porque se houver uma variação, sempre vai ser para mais. E aí você está folgado contra a questão do orçamento.